Passa-te Passa-te Tu me escuchas con poco Passa-te Tu me escuchas con poco Passa-te Passa-te Justi Me curta em cima da Capoeira Garçando Deus who amت what I want Me curta em cima da Capoeira Go 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 You guys need a low南 Go 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 Keep in the KLX Vamos ao passo a passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo. Vamos ao passo.